Música Criativo e não sei o que não, o senhor Pedro voltou, o senhor Pedro voltou com tudo Seguinte galera, vamos vir aqui e usar muito criativo, muito criativo mesmo E galera, seguinte galera, deixa muito joinha se vocês querem mais vídeos assim usando criativo É muito importante mesmo, de verdade cara, tem que ter muito muito like nesse vídeo E se inscreve aqui no meu canal se você for novo, é muito importante, sai três vídeos todos os dias de Minecraft aqui Onze da manhã, uma e meia e sete da noite, fechou? Ativa o sininho aí e é nóis! Bom, seguinte, o que a gente pode fazer lá os caras, é realizando pedidos? Mano, não é realizando pedidos amigão, hoje é a treva da sua vida irmão, hoje é o dia de você passar raiva amigão Hoje é o dia de tudo que você pensa, porque você vai passar raiva Boa, calma, a gente vem aqui ó, e começa a proteger a nossa caminha com a bedrock, né galera? O que eu posso fazer? Fazer isso aqui assim, pum, 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 pronto Alguém imagina que tem bedrock aqui? Porque eu não imagino nada Bom, deixa eu vir pra cá, aqui bonitinho Eita lelê, calma aí, boa, boa, boa Aqui, 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 epa, epa, boa, fechou Vamos fazer um quadrado aqui né, porque o Minecraft é um quadrado já Então basicamente a gente consegue já fazer as coisas, deixa eu pegar aqui no modo piano aqui Isso aqui pra quem não sabe é o modo piano galera, que a gente consegue pegar os itens E vamos aqui, vamos, isso aqui é muito de HG mano, que eu falei agora, meu Deus, quem joga HG tá ligado Comenta aí se você conhece o teclado piano, que é basicamente isso aqui ó, deixa eu ver se vocês conseguem Ó, hahaha, o pai ainda manja, Fih, quer ver ó, deixa eu ver se vocês conseguem ó Ó, isso aqui é o modo piano galera, isso aqui é o refil piano irmão Que o bagulho é louco, vai, tira o senhor Pedro Bom, seguinte pessoal, o que a gente pode fazer aqui mais? É o básico né, fazer os nossos upgrades na armadura, na espada, na picareta Tudo que a gente conseguir fazer aqui cara, a gente vai fazer Pera aí, vamos que vamos Ai meu Deus do céu meu, que bagulho louco que eu tô fazendo cara Eu sou desses mesmo, eu sou um cara que mano, uso criativo e pronto, entendeu? Bom, o que que eu posso fazer também que muita gente me cobra Senhor Pedro, coloca armadilha, coloca trap, não sei o que Eu não boto porque gasta muito diamante, mas como hoje Eu sou um cara que tipo assim mano, sei lá, eu tô rico, entendeu? Eu tô rico, então basicamente eu posso fazer o que eu quiser com as traps Eu posso colocar quantas traps eu quiser aqui mano E se quiser eu coloco até mais trap e eu vou colocando mais trap Isso aqui é infinito galera, não acaba, então Já tá colocado tá, só pra avisar vocês Porque muita gente acha que Que não, sei lá, que isso aqui não acaba Mas é, que acaba, mas acaba Tô até me bugando aqui Mas ok, fechou Já comprei tudo que eu tinha que comprar Minha calça de Dima, já comprei minha espada de Dima E o que que eu posso fazer galera? Eu posso vir aqui Uuuu, tecladinho piano Você vem aqui pegar aqui umas cap roads Enderpeel, calma Vou escrever Enderpeel errado, mas de boa Deixa eu vir aqui ó E pegar várias Enderpeel Cara, é muito bom jogar criativo Comenta aí velho, comenta aí se você acha legal Jogar com criativo Tipo, te dá um alívio espontâneo à vontade De sei lá mano Você vem aqui assim, nessas ilhas aqui cara E tipo ó Você vem nesse cara aqui ó E aí mano, beleza cara? Você pode fazer isso ó Vocês podem fazer isso ó Aí se o cara não morreu ainda Você pode fazer isso aqui ainda ó Você pode encher a cama dele de E TNT Olha isso É basicamente isso Esse é o modo criativo cara Você é você Você pode fazer o que você quiser mano Aí você vem aqui E pronto Quebra a cama dele aqui Pô cara, desculpa Eu só tiro o print com o último player mano Você achou Esse é o criativo velho Tá ok? Calma, vou te fazer o seguinte então pessoal O que que a gente pode fazer? Vamos dar um rolê por aqui E meio que caçar as pessoas aqui e tal né mano Eu vou fazer uma ponte com bedrock Porque a sustentação fora do normal E o modo criativo é nóis E mano, já tô com uma capirota velho Tô com capirota Meu Deus do céu Bom, deixa eu vir aqui ó Epa Boa, fechou Deixa eu vir pra cá Eu vou até sustentar aqui ó Que eu posso fazer isso aqui De boinha Cara, eu podia dar uma favelada aqui né Deixa eu vir aqui ó Ó Bom, esmeralda é só se o cara ficar pulando agora pra pegar ela Porque dependendo de mim ele não vai conseguir pegar esmeralda Nem só eles Mas ninguém vai conseguir pegar esmeralda Tipo, ninguém Sabe o que é ninguém? É ninguém Calma Deixa eu vir aqui Ele tá de criativo Bora galera Beleza, calma aí Deixa eu vir pra cá ó E dar subidinha, subidinha Ele tá quebrando os veiadores do meio Que bom que você sabe amigão Eu vou quebrar todos os geradores do meio Ninguém mais vai ter esmeralda para pegar Bom, deixa eu vir pra cá aqui Uou Aproveita enquanto tem Aproveita enquanto tem Obviamente que tipo assim Se o cara for esperto ele consegue pegar ainda É só ele pular A hora que a esmeralda estiver caindo Ele dá um pulinho assim e ele pega Mas A maioria das vezes as galera se bugam Entendeu? As vezes não conseguem Ó, o cara tá ali em cima Ó o que eu vou fazer ó O Pepo é O cara tá me xingando ó O cara tá me xingando ó O cara já tá me xingando E aí irmão? Suave, véi Então amigão Vem cá, vem Vem cá, parça Ó Boa O cara já tá pistola, mano O cara já tá louco Mas já tá tudo quebrado Aqui os veiadores de esmeralda Meu Deus, eu tô usando muito criativo Eu tô usando muito criativo Ele por conta Porque Eu esqueci de uma coisa muito importante Mano Eu esqueci de comprar aqui ó Tipo picareta, machada e tudo mais Então eu vou voltar pra minha ilha aqui Que não é esse lado É pra lá Calma Uau Deixa eu vir pra cá E aí, tudo bom? Mano, eu uso muito criativo Cara, não dá Eu sou Olha isso Olha a minha proteção Além de ter a bedrock ali O cara vai se ferrar com Com negócio Com lava, né Vai dar mó trampo dele passar ali Bom, fechou Ok Deixa eu vir aqui Deixa eu guardar aqui também pra mim, galera Essas coisas aqui E o cara tá falando assim ó Fala isso não Tipo, é o que? Sua ilha Ih, já tão tudo pistola Já tão tudo tipo assim Não vamos ganhar E cara, eu esqueci de fazer uma coisa Que eu acho muito bonita de fazer, cara Que eu gosto E eu recomendo vocês a fazerem, tá ligado? Que é o que? Uma ponte de bedrock Tá ligado? Uma ponte de bedrock Deixa eu vir aqui ó Calma Boa Vamos guiando aqui Bum, bum, bum Bonitinho Deixa eu vir aqui Boa, galera Deixa eu vir aqui E fechou Olha que bonitinho Não tá bem melhor agora a gente ter uma ponte de bedrock? Tipo assim Quem que é o retardado Faz uma ponte de bedrock? Porque eu não tenho nem como fazer Mas eu faço Eu faço Eu sou o retardado Então é o seguinte, galera Vamos dar uma ruxada aqui nessa partida Que a gente já tá dando uma enrolada Que não, não, não A gente não tá ruxando tanto, véi Eu vou guiando tudo ponte de bedrock Acho que beleza Cara, acho que eu não vou usar nem enderpeel, mano Tão louco que eu sou, véi Eu vou fazer assim, ó Deixa eu vir pra cá Aceita esmeraldas Tem um jeito de você pegar Já falei A galera tem que ficar pulando ali no quadradinho pra pegar Senão não vai conseguir pegar as esmeraldas não, amigão Vamos pro laranja Que é o marty E, mano Eu vou guiando ponte de bedrock Você vê que ele tá tacando alguma coisa em mim Aí eu taco enderpeel, galera Cara, mas o essencial aqui é usar a bedrock, né, cara É uma coisa mais bonita Mais chamativa Né Mais pimposa Pra cá E aí, amigão Então, cara Tô aqui de boa na sua ilha Ahn Uh Ele veio bater Tô aqui de boinha, cara Tipo, ó Pode me matar, mano Isso, mata a vontade Nossa Bola de fogo, véi Que top, sua bola de fogo Bom, deixa eu vir aqui Criativo, sério Uh E aí, amigão Suave, bro Ó Vem Vem cá Vem cá Vai, mata aí, ó Vai Mata Nossa Deixa eu comer um pouco de mazã do campeonato Que já tão xingando no chat, né, galera Criativo, sério Nossa, tá matando ainda não, mano Ó, pega aí pra você, ó Presente de amigo, vai Presente de amigo Isso Toma um aí Toma a mão junto comigo Bora então, cara Três, dois, um Vamos agora sim Agora o PVP de verdade, mano Vamos ver Tá, vou te matar até no F5, cara Porque eu sou um cara Do PVP, tá ligado? Aqui, ó Ó, ó Ó E aí, amigão Boa Nossa, o capiroto tá boa, né, cara Tá aguentando bastante Calma Que da hora Galera, como que eu mudo a cor da minha capinha da Optifine? Alguém sabe Alguém pode comentar pra mim Vou ficar muito feliz Calma aí Dei capiroto pro cara pra aguentar no PVP, mano GG Boa, galera Deixa eu vir pra cá, então E seguinte Speed de hacker Eita Tô chamando de hacker Tá tudo... Ih, tá pra eu Todo mundo reclamando Ele tá dando uma treta louca E seguinte Tem um cara ali No cinza E, mano Você não pode fazer isso, amigão Boa Nossa Quanto diamante Ele quebrou aqui tudo já, né? Fechou, então O cinza já tá fora do jogo Vamos que vamos O cara já logo mandou assim, ó Ai, ai, Pedro Ah, mano Não tem culpa, cara Fazer o quê? O criativo tá no meu sangue, cara Tá na minha veia o sai criativo, tá ligado? Tipo, eu amo o sai criativo, cara É, minha eu Vou fazer o quê? Olha lá O único jeito de vocês conseguirem... Esse cara aqui acho que ia ficar pistola, hein? Ô, cara Tchau Vai morrer Uhul Tududududududu Uou, amigão E aí, parça Vai morrer, amigão Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Tchau Vou ajudar um GM0 aqui Fechou Vamos que vamos Esse cara tá meio que me xingando já no chat ali, velho Ele vai ficar muito pistola, mano De verdade Vou deixar ele por último Só por causa disso Calma, gente, vem pra cá E vamos atrás de... Fazer alguma coisa aqui, né? Tipo isso Não, por favor Não me bate Não me rebate Para o... Bate Calma aí Boa, fechou Oh my god Nossa, esse cara que nem protegeu a ilha dele, mano Que que é isso, velho Ah, não Se anelar Aqui é um azul escuro Eu tô moscando, bro PVP com ele é difícil É óbvio que é difícil, mano Já sou bom Aí vocês vêm aqui assim Faz essas coisas, ó Olha aqui, carinha Eu vou quebrar toda a sua cama de boinha Nossa, ele tá muito lagado esse cara Olha isso, olha isso Não é o servidor É o cara, ó O servidor é bom, filho O servidor é bom, galera Pra quem não sabe Tá no meu servidor Titan War IP tá na descrição Ele é pirata e original Vem jogar aqui comigo E é isso aí E esse cara tá bem lagado Ó Tem dois teus na partida Bom, deixa eu vir pra cá E ó, vamos que vamos Ah, o outro cara Acho que... Eu vou ser em criativo Mas eu vou chegar lá Eu vou ativar o criativo, tá ligado? Ah, o cara abandonou a partida Eu quebrei a cama dele Não, acho que eu não quebrei, né Ah, eu não quebrei E aí, amigão Suave? Oi Oi Oi, amigão Oi Tudo bom, cara? Tente me pegar Não é aí, não Beleza Vamos pra outro lugar, então Eu acho, então, cara Ele tá tão putz, esse cara Que ele tá até me ensinando Onde que é a ilha dele Pra eu matar Vem PVP, brother Não Eu amo criativo Bora, galera Ai Vem pra cá Boa Eu amo criativo, cara Eu não gosto, velho Eu não gosto de PVP, mano Tipo, eu gosto de criativo, cara Mata eu Mata eu Tá, ele quer PVP? Então bora Vamos PVP, então, mano Comei minha capirota aqui Vamos PVP, vamos PVP Vamos PVP, vamos PVP Vem PVP Sério? Ah, ele não tá acreditando Então eu vou comer mais uma capirota aqui Deixa eu comer outra Ahn Dá uma cap Toma aí pra você, então, mano Bora, amigão Let's go Vamos lá, galera Ele vai tankar bastante Mas ele vai morrer, obviamente Porque eu volto com criativo Eu sou uma naja Deixa eu vir aqui Matar ele Bora, pessoal Calma Oh my gods Oh my gods Oh my gods My gods Calma E aí, amigão Como da vida, parça Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Amigão Vai morrer Pera Boa, galera Calma aí Acho que já deve estar acabando O efeito da posição dele Ih, não tem mais volta não, parça Eu vou agora não sei ele quebrar Que é aqui Vamos ver o que você colocou de bom aqui pra nós Epa E aí, bicho Vai deixar eu quebrar, não? Oh, meu Deus Só tem uns caras que, né Pronto O que de boi aí, mano? Olha o amigão Ai, vai tão dificultar a parada mesmo Tipo Você não vai deixar eu quebrar a sua cama E aí? Beleza? Bom, cara Eu vou fazer um teste com você Vou até fazer um refil aqui, ó Boa Pega isso aqui E agora é a hora, mano Vamos ver se você sabe fazer o MLG final O MLG do criativo Uhul Vamos que vamos, galera Vamos ver se o cara vai acertar o MLG, cara Eu acho que quanto mais distante da altura você estiver Mais fácil fica E ele tá falando, perdi Óbvio, o criativo sempre ganha, amigão Não adianta, não adianta ficar puente E é isso aí, cara Boa, fechou Vai lá, amigão Vai lá, amigão Eita, preula O cara deve tá ficando louco O cara tá ficando E... Nossa, mano Mas quase que eu joguei ele de verdade agora Mas, nossa Mas, eita, preula Um pouquinho só E... Uou Tá, vai Essa aqui é a última vez que eu vou puxar ele Pera aí Uhul Ha Ai, meu Deus É muito bom fazer isso Não dá, velho Juro Meu Deus, é muito bom fazer criativo, cara Me desestressa, tá ligado E... É, ele morreu Eu não quebrei sua cama, cara Achei que você ia ganhar, mas... É... É o jeito, amigão Uma chance Não, 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 não Ai, ai Calma Pode correr, amigão Pode correr que eu te busco em qualquer lugar Vai, vai, corre Deixa ele correr, vai Vamos ver pra onde ele vai correr Corre, mano Pode correr, cara Ah, você não vai correr? Então tá bom Boa, GG Ganhei Eu ia dar TP nele, mano Não tenho pra onde ele correr, tá ligado? Mas, galera, é o seguinte Espero que você tenha curtido esse vídeo Deixa um vídeo aí Se inscreve no canal Três vídeos todos os dias Vamos dar manhã Uma imensa Tita noite E é isso aí Tamo junto Falou Tchau Amo vocês E é nóis, galera Fui Cola aqui no meu super jogador comigo No Titan War Minigames e full PVP aqui Fui, galera Tamo junto Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau